COZINHAR A BRINCAR Olá, pequenos chorvadores de natas aromatizadas e outras substâncias equiparadas. Bem-vindos a mais uma aula de culinária do ZigZang, onde cozinhar pode ser a brincar, sim, mas com a saúde alimentar sempre em primeiro lugar. Lá está. Hoje vamos aprender a fazer gelado de chocolate. Os gelados podem ser feitos de várias maneiras e até chegam a ter vários nomes conforme a receita. Por exemplo, os torvetes ou os granizados não levam leite nem natas, apenas polpa de fruta e gelo. Por outro lado, algumas receitas de gelado, originalmente italiano, chegam a levar ovo e chamam-se gelado. Enfim, mas o que nós vamos aprender hoje aproxima-se bastante da receita do gelado e, por isso, vamos chamar-lhe, precisamente, gelado. E do que é que vai ser? Ora, nem mais. De chocolate, aqui está ele. Ah, e bem, e sabem o que é que é mesmo preciso para fazer um gelado de chocolate? Claro está, de chocolate vocês são mesmo espertos e vão ver que é muito simples. A primeira coisa a fazer, então, é aquecer quatro centros mililitros de leite para podermos dissolver o dito cujo chocolate. Ah, atenção, não se esqueçam que nestas operações de mexer no fogal e afins têm sempre de pedir ajuda a um adulto. Vamos, então, começar a partir o nosso chocolatinho para aqui dentro. Agora vou dissolver diretamente na chaleira para o leite arrefecer o mínimo possível. Este chocolate que eu parti aqui para dentro é uma barra daquelas que se usam para os bolos e é semi-amargo. Não precisa de ser muito doce porque, a seguir, vamos misturar tudo com leite condensado, que é já muito doce o suficiente. Assim que o chocolate estiver bem dissolvido, vamos colocar, então, dentro de um liquidificador e juntamos a tal lata de leite condensado. Muito bem, agora que o chocolate está bem dissolvido, vamos colocar dentro de uma liquidificadora e juntamos a tal lata de leite condensado. Muito bem, agora vamos carregar no botão que põe a máquina a fazer vrrr e depois deixamos que ela faça o seu trabalho. Vamos, vamos a isto. Já parou? Bem, assim que estiver tudo bem misturado, colocamos dentro de uma forma ou uma caixa de plástico como esta e vamos levar ao congelador durante três horas. Se puderem, vão mexendo de meia em meia hora para evitar que forme cristais de gelo. Já está. Muito bem. Então, assim que isto estiver bem feitinho, nós vamos colocá-lo no congelador. Já está. Pronto. Passadas três horitas, já está na hora de lhe devorar este geladinho. É claro que estas receitas são ótimas para partilhar com os amigos. São servidores? Ah não, está bem. Já? Já está. Já está. Já está. Já está. Já está.